1, 2, 3, 3, 2, 1 Não ficou fácil pra gravar, tá? Canta que a música é bonitinha, não vê? 1, 2, 3, 3, 2, 1 Todos dois Raí de 3 sobre 3 1, raí de 3 Só pra você ter noção Os caras que não gostam, fica ó gente Grava aí, ângulo reto Uma metacral Outra surta, uma metacral Uma metacral